Música Pele seca, manchas vermelhas na epiderme e uma coceira incontrolável que pode provocar sangramentos. Esses são sintomas da dermatite atópica. A dermatite atópica é uma doença genética crônica desenvolvida por pessoas que tem predisposição alérgica a ter um ressecamento na pele. Esse ressecamento é causado através de um processo inflamatório, onde o resultado final desse ressecamento é levar uma coceira na pele, só que numa dimensão muito grande na maioria das vezes. Esse tipo de dermatite é pouco conhecido no Brasil e não afeta apenas o aspecto físico, o corpo do paciente, mas também o aspecto psicológico, a interação dele com outras pessoas. E dessa forma, pode provocar uma baixa autoestima. É o caso do Pedro, que possui a doença e sofre as consequências sociais dela, como o afastamento de parte das pessoas por medo e desconhecimento da dermatite e também a queda no desempenho escolar. Será que eu chego perto dele ou olho estranho, que você sente o olhar torto, meio desconfortável? Eu já não estava naquela fase, já não estava indo muito bem na parte acadêmica. Veio isso, só afundou tudo. Aí foi aquela coisa de não querer ir mais para a escola, porque... Como eu te falei, as pessoas podem olhar estranho. Quando é diagnosticado o quadro de dermatite atópica, as manchas vermelhas e a coceira na pele podem ser atenuadas se o tratamento correto for seguido. O banho deve ser um banho rápido, morno para frio, sabonetes líquidos, só nas regiões onde você precisa fazer uma asepsia adequada, hidratar da forma adequada, passar a medicação conforme a orientação médica, o paciente vestir a camisa do tratamento, a gente costuma ter uma observa, uma melhora significativa do quadro. Renan e Êvola para a Rede Vida de Televisão.